Olá, queridos amigos, muito bom dia a todos vocês, que alegria recebê-los mais uma vez na nossa casa. Nós estamos em uma sessão que tem falado sobre fidelidade e desde ontem estamos falando sobre uma temática que é procedimentos a serem adotados após o surgimento de um caso. E nós vamos agora para o texto de Oséias 14, verso 4, ela diz assim, eu sararei a sua apostasia, eu voluntariamente os amarei, porque a minha ira se aportou deles. Continuando o tema de ontem, ainda temos alguns itens para tratarmos sobre procedimentos pós-caso. Atrapalhamos quatro itens ontem e vamos avançar um pouquinho mais no dia de hoje. Uma quinta dica é aceite a fase do luto. O relacionamento do modo como você o conhecia acabou para sempre, mesmo que não haja divórcio. Ainda que haja perdão para o cônjuge ofensor, o relacionamento como era morre para dar lugar a uma nova forma de viver, com atitudes diferentes e para melhor. Uma sexta dica é, se não conseguir falar, escreva. Isso é mais útil para homens, pois eles têm mais dificuldade para se expressar. Em sétimo lugar, faça uma lista. Lixo que precisa ser mudado ou que deve receber atenção especial para acertar o relacionamento. Os itens que aparecem nessa lista costumam ser simples e precisos. É espantoso que não tenham sido detectados como pontos críticos antes que o caso ocorresse, pois essas coisas são sorrateiras. Oitavo item, uma oitava dica é dedique mais tempo para o relacionamento. Uma nona dica, recupere a autoestima junto com seu parceiro. Sim, haverá um remorso que deve ser saudável para ambos após o caso, mas esse sentimento não deve dominá-los. Procurem transformá-lo em algo positivo. E a melhor maneira de se livrar da culpa é aceitar que vocês dois contribuíram para o problema e depois superá-lo de uma vez por todas, acertando os ponteiros. Uma décima dica é, rompa o contato com a pessoa do caso. Essa dica é simples, mas eficaz. Se você quer vencer, nada de contato com a pessoa do envolvimento. Isso deve, de fato, ficar no passado. Se essas dicas forem seguidas, certamente situações das mais dramáticas e adversas que possam existir podem ser solucionadas e uma nova vida pode brotar.